Eu sei lá em que dia da semana vamos Sei lá qual é a extensão do ano Sei lá, talvez nem sequer Queira saber, eu sei lá Porque dizem que estou louca, sei lá Já não sou quem foi, sou outra, sei lá Pergunta-me amanhã, talvez eu saiba responder E eu juro, eu prometo, eu faço e eu rezo Mas no fim o que sobra de mim E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim tiras mais um pouco de mim Então força leva mais um bocado que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim E eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço Mas no fim o que sobra de mim Mas tu sabes lá das guerras que eu tenho Tu sabes lá das canções que eu compondo Tu sabes lá, talvez nem sequer queiras saber Mas tu sabes lá da maneira que te amo Tu sabes lá, digo a todos que engano Tu sabes lá, pergunto-te amanhã Mas não vais saber responder E eu juro, eu prometo, eu faço e eu rezo Mas no fim o que sobra de mim E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas Mas no fim tiras mais um pouco de mim Então força leva mais um bocado que eu não vou a nenhum lado Leva tudo o bom que há em mim Que eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço Mas no fim o que sobra de mim Sim, eu juro Sim, eu juro Sim, eu juro Sim, eu juro